Ah, que que é isso? Por que a porta tá podre? Ela ficou com um bloqueio diferente, hein? É um negócio de ar lá. Ah, e os caras da metococitas, velho. É... é... batata... putz, não lembro. É... é... batata... Não, 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 é que o elemento de ar lá da batata, lembra, velho? Que? O elemento de ar da batata? Pô, vocês não lembram, mano, que falavam que no salgardinho da batata, no saquinho da batata, vinha mais ar do que batata. Ah, tá. Não, mas é o elemento, velho. O elemento oxigênio. Cara, é porque tem o... não, tem um meme lá do Facebook que mostra, tipo, o começo, assim, do avatar, mostrando os elementos, aí chega ar, aí mostra a batata, assim, que eu não lembro, não. Porra, que... caralho. É... É...